E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá louco, galera, louco, louco, porque galera, eu consegui, cheguei a marca, olha isso galera, vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia aqui que a parada é insana, olha isso, a conquista galera, a recompensa de 25k de doações para meus amigos aqui do clã, entendeu, 99,99% é aqui no clã tubarão a lenda, olha isso galera, que massa demais, entendeu, eu jogo esse jogo desde quando lançou, galera, então eu venho doando, claro que tem muita gente que, porra, tem mais doações do que eu, mas isso daqui é um feito que, porra, se um dia eu for pra um clã, nego vai ver que assim, porra, aquele cara ali ajuda demais o clã, entendeu, isso conta e conta muito, galera, então vamos ver aqui pra baixo aqui, tem essa recompensa aqui que falta de bloquear, mas na verdade, recompensa do torneio, torneio, não sei o que esse Percel fez que acabou com a porra dos torneios, ninguém joga mais torneio, mas vamos lá, olha isso, tem dono do torneio também, tem que ser rico, seu Percel, tem que ser rico pra poder, porra, fazer torneio aqui nessa desgraça, vocês só querem gema, beleza, mas vamos pegar aqui nossa recompensa aqui, galera, vamos lá resgatar nossa recompensa, vamos pular pra 108 aqui e eu vou fazer o seguinte com vocês, galera, vou fazer uma batalha, vou pegar o, quer ver, vamos aqui no top 1, o top 1 do mundo, olha isso, o cara tem 6.410 troféus do nova aqui, vamos lá, vamos pegar o deck dele e vamos batalhar no desafio, pra gente ver se o deck do cara é carne de pescoço, opa, é um deck de golem, show de bola, entendeu, é um deck que eu não tô acostumado a jogar esse deck de golem aqui, mas vamos copiar aqui, vamos copiar pro meu deck 2, vamos botar aqui no deck 2 e vamos fazer o seguinte, vou fazer uma batalhazinha aqui, uma diversão, perdendo, ganhando, vou trazer pra você, galera, então vou chamar a batalha aqui do top 1, deck do top 1 do mundo e vamos lá, vamos ver como é que a gente se sai nessa parada aqui e vamos ver se vai ficar sinistro, vai ficar top, galera, vamos lá, vamos com tudo, olha isso, mano, é o Customs, rapaz, PR All Star, tem um caveirão lá em cima, malandro, que que é isso? Vamos jogar nossa caveirinha aqui, rapaz, deck de morteiro, malandro, ninguém merece isso, beleza, vamos jogar ali nosso, e rapaz, vai, tem que levar ele, leva esse morteiro dele ali, beleza, levou um morteiro, vamos botar nosso coletor aqui, ele jogou um choquezinho ali, pra poder, meu Mega Servo não bater na torre dele, e rapaz, o cara tem, rapaz, vai ser difícil, hein, vai ser difícil ganhar esse deck do camarada aí, porque é carne de pescoço, com aquele morteirão lá, sinistrão lá, mas vamos botar nosso golem aqui, vamos com tudo, galera, vamos com tudo, ele jogou 3 cartas, jogou Espírito de gelo, jogou as caveirinha, e agora ele tá vindo com aquele morteirão lá, beleza, vamos lá, vamos jogar lá, vamos jogar o, vamos ver o que vai fazer ali, beleza, 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 vamos jogar o coisinha ali, show, vai levar, vai levar, vai chegar lá na torre, e rapaz, e agora, e rapaz, ignorou ali, vamos ver se a gente consegue levar aquele executor ali, galera, e rapaz, ele tem aquele deckzinho chato, que aquele, tá geral jogando com aquela desgracinha ali, rapaz, ele chamou no, uh, não pega não, pega o Mega Servo não, cara, ele congelou o Mega Servo ali, porra, caraca, malandro, pega ele, cara, não pegou, malandro, que que é isso, top demais da maneira, beleza, o jogo não tá perdido, o jogo não tá perdido, galera, vamos esperar ele mirar aqui na torre, e joga as caveirinhas nele, beleza, jogamos as caveirinhas nele, haha, moleque, deixamos o tontinho, vamos jogar o nosso coletor aqui, vamos fazer ele gastar o, o, olha lá, jogou de novo, beleza, a intenção é essa mesmo, a intenção é essa, e vamos atacar pro lado esquerdo agora, galera, vamos ver se o deck do camarada top 1 do mundo é carne de pescoço mesmo, então o Relâmpago a gente tem que guardar pro executor, beleza, vamos se ligar no Relâmpago no executor, vamos jogar logo, ih, rapaz, ele foi inteligente agora, hein, galera, ele foi inteligente agora, vai levar a nossa torre aqui com esse, bem provável de levar a nossa torre aqui, mas vamos jogar o Mega Servo ali, e vamos jogar o, boa, boa, vamos jogar as caveirinhas agora, galera, vamos jogar as caveirinhas agora, beleza, ih, moleque, agora chegamos com tudo, cadê? Será que vai? Jogou ali o... Ele errou o dragão, beleza, vamos lá, enche ali, ó, chegamos o outro golinzinho ali, vamos jogar o Relâmpagozão, Relâmpagozão com tudo, galera, olha isso, show, ih, moleque, joga a flecha, joga a flecha pra pegar aquele executor, pegou o executor, galera, boa, boa, ih, rapaz, tô muito bonito, vamos jogar aqui, ih, moleque, vamos jogar o outro do... Jogou o zapzão ali, ele tá perdido, tá desesperado ali, mas tá deixando com 500 de vida a nossa torre, será que vai levar? Olha isso, chegamos na torre dele, hum, foguetão, foguetão, vamos jogar pra cá? Será que o foguetão leva? Deixa com 18 de vida, galera, olha isso, 2 segundos, acabou, ha, 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 moleque, top demais, que batalha épica, caraca, muito show, galera, foi sinistro, foi difícil, beleza, beleza, ganhamos aqui com o deck do top do mundo e... É essa parada aí, galera, é essa parada aí, o vídeo foi top, então peço o like de vocês, quem deu o like, ganha carta lendária, ha, 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 que ó, deixa o like aí e comenta, porra, tuba, dei o like e ganhei carta lendária, valeu, é só uma zoação, valeu, galera, e eu conto com o apoio de todo mundo aí, valeu, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, deixa aquele like, aperta aquele sininho, valeu, pra receber todos os vídeos que eu postar no canal, e você que já é inscrito, like, 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 tomo junto, abração, fui!